Até agora, até essa festividade, por uma razão, servia o Senhor. Eu aqui, eu sou servo. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Nos colocou com a grande responsabilidade, mas Deus colocou mais servos aqui nessa casa pra glorificar o Senhor. Olha só o que Tiago diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Você pode glorificar. Ele se colocou como servo. Aí vem Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Aí, Paulo não fica por baixo. Romanos, capítulo 1, verso 1. Ele entra falando com os romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo. E aquele pedrão que arrancava a orelha, que fazia, acontecia? Agora, servo. Segundo a Pedro, 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Glória! Bate no peito aí, tá? Eu. Fala o seu nome, eu vou falar o meu. Eu, Eduardo. Servo do Senhor Jesus Cristo. O maior que é Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Obrigado. Obrigado.